Para esquentar, os jogadores escolheram o Fute Mesa ao invés do campo. A diversão revela a serenidade de quem já garantiu o acesso à Série A. Junto do filho, na coletiva, o goleiro Tiago revela como é esse momento para o Verdão. Fico até sem palavras porque realmente você conquistar um acesso nas divisões do Brasil, independente da D para C, da C para B, da B para A, é muito difícil. Realmente é coisa que parece que a ficha não caiu. No sábado tem a última partida do ano contra o Brasil de Pelotas no Serra Dourada. 33 mil ingressos foram colocados à venda na tarde de quarta-feira, mais de 15 mil já haviam sido vendidos. Quem doar um quilo de alimento e for com a camisa do time, paga meia em qualquer setor. Bom, e para quem está super curioso em saber como é que estão os preparativos para essa super festa de sábado, nós estamos aqui no Quartel General do Marketing do Goiás. Isso daqui são 9 mil escudos, todos iguais a este aqui, que serão distribuídos para os torcedores. Mas é claro que essa festa tem muito mais detalhes e quem vai explicar para a gente, você que está correndo com tudo, né, João? O João Grego é gestor de marketing do Goiás. Então conta para a gente o que o torcedor vai encontrar lá. Bom, eu estou correndo e a minha equipe também, tem uma equipe grande aqui. Bom, nós estamos chamando esse jogo de um jogo de volta às nossas raízes. Nós vamos jogar a Série A novamente, né, isso aconteceu pela primeira vez lá em 1973. Nós vamos jogar no Serra Dourada, o torcedor estava pedindo isso, né, a volta para o Serra Dourada. Felizmente a gente conseguiu o nosso acesso na rodada passada e isso nos permite fazer um jogo festivo. Então nós vamos colocar todos esses ingredientes no jogo. A gente vai ter o Papai Noel Verde do Goiás interagindo com a torcida, distribuindo brinches para a torcida. Nós vamos ter os nossos mascotes interagindo com a torcida e depois numa tour que eles fizeram em São Paulo lá, que fez muito sucesso. E uma das grandes novidades é a camisa do time nesse jogo, igualzinha à usada em 1973. O Hugo foi quem fez o design. A camisa foi toda rebuscada no modelo retrô, para homenagear as pessoas que jogaram e também relembrar, né, aquela época em que o time começou a representar o Estado no cenário nacional. Mas o torcedor que quiser ter uma ainda vai ter que esperar um pouquinho. A camisa, ela vai, após o jogo, uma empresa parceira ao clube, ela vai disponibilizar na loja oficial também para a venda. No mais, é só comemorar. Ano que vem a gente tem um desafio grande, a Série A, e a gente precisa do apoio da nossa torcida, que foi essencial nesse ano também, para tudo que a gente viveu. Então a gente quer sim mostrar que o estádio é um lugar muito legal, que tem programa para a família toda, e que quem for lá vai sair arrepiado, vai sair muito feliz. E aí E aí E aí